O desrespeito ao próximo vai doer no bolso. Desde o início de janeiro, quem ocupa irregularmente uma vaga exclusiva para estacionamento de pessoas com deficiência, gestantes ou idosos poderá receber uma multa de R$ 127,00. Além disso, perde cinco pontos na carteira de habilitação. Essa infração, antes considerada leve, tornou-se grave com a nova lei que modificou o Código Brasileiro de Trânsito e foi responsável também pela alteração do valor da multa e da quantidade dos pontos. Desde 4 de janeiro desse ano, 2016, entrou em vigor a lei de inclusão à pessoa com deficiência. Essa lei impactou no artigo 181, inciso 17 do Código de Trânsito Brasileiro. E essa infração passou a ser um pouquinho mais cara, ficou mais, digamos assim, mais onerosa para essa pessoa que insiste em praticar essa infração. Então, era uma infração leve, passou a ser grave. O valor da multa era de R$ 53,00, passou a ser de R$ 127,00. E qual é o objetivo dessa multa? É evitar que as pessoas parem nas vagas destinadas ao portador de deficiência física e aos idosos. Não existem números oficiais sobre a quantidade de multas emitidas em Teresópolis para os motoristas que insistem em parar nas vagas especiais. Porém, basta circular pelo centro da cidade para flagrar irregularidades a todo momento. As vagas que foram regulamentadas pela nova legislação normalmente são sinalizadas, seja para idosos ou para portadores de necessidades especiais. Porém, não basta parar numa dessas vagas. É preciso obter um cartão especial que é emitido pela Secretaria de Segurança Pública. Para isso, é necessário levar documentos à sede da Secretaria, que fica no antigo Fórum da Várzea. A carteira de habilitação, onde está registrado ali com certeza o número da identidade e do CPF, também a documentação do carro e um comprovante de residência. No caso do portador de deficiência, ele também deve levar uma declaração médica atestando que ele tem dificuldades em se locomover. Sim, as pessoas que se enquadram nessas condições do deficiente e no idoso, elas têm que procurar a Secretaria Municipal de Segurança, onde elas vão fazer o requerimento do cartão especial de estacionamento. Então, esse cartão de estacionamento, quando a pessoa for estacionar, ela tem que botar esse cartão em local visível, onde o pessoal da fiscalização, no caso a guarda municipal, possa ter acesso, visualizar esse cartão. Uma coisa que eu queria acrescentar é o seguinte, o cartão de deficiente, ele só vale para a vaga de deficiente físico. E o cartão de idoso só vale para a vaga destinada ao idoso. Porque às vezes ocorre uma confusão muito grande. O idoso, ele acha que pode parar na vaga do deficiente, e o deficiente, ele acha que pode parar na vaga do idoso com o mesmo cartão, mas não pode. São cartões distintas e vagas distintas, com finalidades distintas. Após o pedido, o cartão leva, em média, 15 dias para ficar pronto. A sede da Secretaria de Segurança fica no Centro Administrativo da Prefeitura, que funciona no antigo Fórum da Várzea.